A prevenção contra o coronavírus é uma tarefa de todos. Em Cuiabá, a Prefeitura está tomando uma série de medidas baseadas nas práticas que estão se mostrando mais eficientes no mundo. Dentre elas, suspendeu as aulas, mas a merenda está garantida aos alunos carentes, proibiu o corte do fornecimento de água e determinou a paralisação do comércio até 5 de abril. Somente mercados e supermercados, farmácias, bancos, postos de combustíveis, entre outros serviços essenciais, poderão funcionar. A Prefeitura de Cuiabá também liberou para trabalhar em casa os funcionários públicos municipais, exceto profissionais da área da saúde e prestadores de serviços essenciais. Agora é com você! Siga as regras de higiene, evite aglomerações e fique em casa. Todo esse esforço é para proteger a saúde e a vida da população. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.